Olá, amigos do canal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, que é muito importante para o meu trabalho. Também me siga nas redes sociais, arroba davisciordini, tanto no Instagram quanto no Twitter, para maiores interações. Pessoal, dois recadinhos rápidos. Primeiro, Guia do Draft do On The Clock, R$ 30,90 na pré-venda, o Guia sai no dia 3 de abril, são 200 prospectos avaliados, Trait a Trait, já é a sexta edição do Guia, está na pré-venda, então dá com desconto, depois ele sobe um pouquinho o preço. Já é o sexto ano do Guia, é um sucesso, muito orgulho de capitanear esse projeto junto com o Felipe Vieira lá no On The Clock. E o outro recado é para o pessoal, eu sei que às vezes o pessoal deixa um feedback aí da questão do som. Quem acompanha o canal há mais tempo, eu falo que eu tenho alguns problemas com o ambiente aqui, né? E eu contratei uma empresa que está me ajudando nisso e a gente comprou alguns equipamentos, algumas coisas para melhoria e não chegou ainda. Então, por enquanto, ainda não vai ter uma grande, vai ter uma distorçãozinha aqui, um volume diferente ali e tal. A gente está trabalhando, vai ter que fazer algumas modificações, inclusive no espaço físico. Então, eu agradeço os feedbacks, mas eu peço um pouquinho de paciência, tá? A gente não está com os melhores equipamentos ainda aqui, não está com tudo certo. Aos pouquinhos, nessa off-season, a gente vai melhorando isso. Mas então, não precisa toda hora, eu sei que tem algumas distorções, tá? Então, eu agradeço o feedback mesmo, mas com o passar do tempo a gente vai ajustando. E também o foco não é ter o melhor som, é ser audível e agradável. Acho que já é o suficiente e acho que os últimos vídeos estão bem audíveis, diremos assim. Mas vamos falar desse contrato do Gino Smith. O Gino Smith assinou com o Seattle Seahawks uma extensão contratual, três anos. Na verdade, não é uma extensão, é uma renovação. O contrato dele tinha sido finalizado. Três anos, 105 milhões, numa média de 35 milhões, desses quais ele deve receber 52 já nesse ano, né? Ou seja, quase metade do contrato. E o contrato tem 40 milhões garantidos, tá? Totalmente garantidos, dos quais... E 30 milhões estão em incentivos. O que são incentivos? Ah, se chegaram aos playoffs, recebe tanto. Se venceram o jogo, se completar, tantos passos para a touchdown. A gente ainda não tem quais são os incentivos. Mas o Jordan Schultz, do The Score, que é um insider muito... tem muita credibilidade. Passou, o Mike Garofalo também postou isso, né? Então já é praticamente oficial. Eu vou confessar para vocês que eu adorei esse contrato do Gino Smith, tá? Não tem como você pensar num contrato para um quarterback titular na NFL por menos de 35 milhões por ano. Um bom titular. E é isso que o Gino foi em 2022. Um bom titular. Rodou bem o sistema. Claro, o time teve algumas engasgadas na parte final, mas acho que não dá para colocar na conta dele. O saldo foi muito mais positivo. Ganhou o prêmio de Comeback Player of the Year. E o que eu gosto nesse acordo é que ele é realmente um acordo de cavaleiros. Seattle fala, Dino, vou te pagar. Você merece ganhar um bom dinheiro. Você passou anos aí no banco e vários times. Sua carreira foi dada como encerrada. E ano passado, quando a gente teve um momento crítico, que é a saída do Russell Wilson, ganhou o Super Bowl com a franquia, você deu conta do recado. O Dino, por outro lado, olha para Seattle e diz assim, olha Seattle, eu entendo que eu não seja o futuro da franquia para vocês. Vocês queiram alguém mais jovem para trabalhar a longo prazo. Mas eu ainda acho que eu posso ser competitivo por pelo menos um a dois anos. Então eu aceito esse contrato cheio de incentivos e com a maior parte dele garantido no primeiro ano. Porque se daqui um ou dois anos vocês entenderem que eu não sou o futuro da franquia, que se vocês já tiverem alguém que é o futuro da franquia, dá para seguir em frente as duas partes. Então é um acordo de cavaleiros. Seattle não atrelou o seu futuro a um quarterback que é mediano. O Dino Smith é um quarterback mediano nos seus melhores dias. Ele não é um top quarterback. Ele pode ter tido momentos ótimos. Mas ele não é muito mais do que a gente viu. Foi um bom quarterback na temporada e é isso. Mas se Seattle quer pensar maior, deve ir atrás do seu quarterback em breve. Seja draft, free agency, trocas, esse tipo de coisa. E aí o que eu gosto é que Seattle tem muitas opções. Seattle tem quatro escolhas nas duas primeiras rodadas, decorrentes da troca do Russell Wilson. Duas deles e duas que eram de Denver. E uma delas é a escolha número cinco. Isso deixa Seattle com muita, muita coisa na mão. Por quê? Seattle dificilmente na cinco consegue pegar o CJ Stroud ou o Bryce Young. E não me parece que vá se mover para cima por isso. Não é muito o perfil do John Schneider. Dá para descartar? Não dá para descartar nada em draft. Mas depois de ter renovado com o Dino, eu imagino que não. Porque esses dois caras possivelmente já viriam para jogar. Mas nas cinco o time pode sentar e se gostar, e eu não estou dizendo que eu faria isso, pegar o Anthony Richardson ou o Will Leves. São dois jogadores com potencial e que poderiam ficar um ano no banco. Ainda assim, Seattle pode olhar e dizer assim, olha, ninguém vai pegar esses caras aqui. A briga aqui é para um jogador que sobrou, que alguém quer. Eu vou descer um pouquinho que o meu quarterback ainda dá. Trocar para baixo e ainda sair com um dos dois. Aí é questão de Lea Bird. Outra opção é reforçar rapidamente a defesa. Você pode ter um Jalen Carter ali na cinco. Você pode ter um Tyree Wilson. Você pode ter um Will Ederson que pode deslizar, por que não? Se tivermos três cornerbacks saindo cedo. O Jalen Carter teve problemas extra-campo. Pode escorregar. Não tem o maior valor posicional. O Tyree Wilson é um edge muito grande. Pode ser o que o Pete Carroll quer. Você tem cornerbacks grandes, apesar de Seattle sempre gostar de pegar cornerbacks mais para trás. Mas você tem um Joey Porter tão grande de um lado. Eu não acho que Seattle vai de cornerback na primeira rodada. Mas pode descer e ter essa oportunidade. Está lá. Ou Seattle pode usar a seguinte estratégia. Tentar acumular ainda mais. E o John Schneider adora trade downs. Ou seja, acumular mais picks para em 2024, sim. Se mover no draft e se achar alguém que gosta. A gente vai ter Caleb Williams. Vai ter o Drake May. Pode estar lá. Eu não estou dizendo que eles já estão pensando nesses jogadores. Mas eles podem estar guardando picks para quem sabe entender o que vem pela frente. Não gostam tanto de quem está disponível. Ou se mover no mercado. Às vezes um cornerback como o Aaron Rodgers pode estar no mercado e eles poderiam atacar no outro ano. Há algum sentido. Nesse sentido. Sendo de fácil corte o Dino Smith. Então o Seattle fez esse contrato de uma maneira muito boa. Seattle fez esse contrato de uma maneira que tem uma saída boa para Seattle. Que o Dino sai bem. Que garante uma estabilidade em 2023. Que garante um time competitivo com o Smith. E mesmo assim não afundou o futuro. Se Seattle fizer mais um bom draft. Acho improvável fazer um draft no nível que fez em 2022. Porque dois anos seguidos de draft assim. Eu não lembro. O Seattle Seahawks e o New York Jets foram um espetáculo em 2022 no draft. Mas se fizer um draft em um bom nível. Reforça muito o seu time. Então eu gostei desse movimento de Seattle. Eu sei que teve muita gente que achou caro. Mas eu acho que o Dino fez por merecer. Eu acho que Seattle montou esse acordo de uma forma que não prejudique tanto o que vem pela frente. E vai ser competitivo em 2023. O Pete Carroll já tem aí os seus 70 anos. A gente não sabe até quando vai ficar. O John Schneider vem montando esse elenco para seguir brigando na NFL. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Um abraço. Valeu e tchau. Tchau. Tchau.